O Evangelho abre buracos nos telhados para salvar a abertura de buracos para sepultar pessoas. No Evangelho, a vida tem primazia sobre tudo, sobre o sábado, sobre qualquer lei, sobre qualquer purismo cerimonialista, sobre qualquer que fosse a etiqueta dos rabinos, sobre qualquer que fosse o acordo religioso. No Evangelho, salvar vidas vem antes de qualquer tentativa de criar uma ortodoxia que não priorize a vida. Qualquer ortodoxia que não coloque a vida em primeiro lugar não é ortodoxia. Falta a ortopraxia do amor que pega com compaixão para que depois haja uma ortodoxia que seja validada pela prática da compaixão, pela ortopraxia, pela prática, que faz silenciar a necessidade de argumentação, de explicação. O que você tem aqui é o silêncio das argumentações, das etiquetas teológicas, das etiquetas doutrinárias, das etiquetas religiosas, das etiquetas dos senhores do saber, dos seus modos operandi, que são esmagados pelo buraco, o amor abre um buraco e baixa o necessitado, que são pessoas ajudando, que são pessoas ajudando, gente miserabilizada. E aí, para Jesus está tudo normal. Para Jesus é assim mesmo. Era o melhor caminho. Abriram um buraco no lugar onde ele estava. Tem outros textos, hein? Mateus diz... Mateus é mais elegante. Mateus diz que eles fizeram uma abertura... E aqui Marcos também. Fazendo uma abertura. Tem que ter abertura para salvar necessitados. Tem que ter a abertura da compaixão, a abertura do amor, a abertura da misericórdia. Porque quem abriu esse buraco aqui foi o amor, a compaixão e a misericórdia. Foi a mesma compaixão que enfiou a mão nas chagas do leproso. Foi a mesma misericórdia que nunca fugiu de tocar e de abraçar os que ninguém queria tocar nem abraçar. Aqueles que a religião dizia que estavam naquela condição por culpa própria. Jesus não quis saber nunca da culpa de ninguém. A pergunta quem pecou ele ou seus pais para que nascesse cego, não obteve jamais uma explicação do tipo que tenta trazer alguma forma de fórmula metafísica para o problema do mal. Em Jesus, o problema do mal é tratado com bem, com amor, com misericórdia, com graça. O problema do mal só continua enquanto não é enfrentado pelo amor humano, fraterno, generoso, que acolhe, que abre buracos, que faz abertura, que insere, que privilegia, que põe na frente, que coloca diante de Jesus, sem querer saber o que os escribas estão pensando. Nem fariseu, nem religioso, nem o dono da casa, nem a propriedade privada, nem nada, nem a Constituição. Entra na frente, é amor, é salvação. Se o evangelho pedir permissão para o que quer que seja, ele já não é evangelho. Se o evangelho depender das bênçãos do que quer que seja, para ser evangelho de boa nova, de libertação, de desagrilhamento, de livramento, de qualquer ser humano, da sua condição de aprisionamento, de angústia culposa, então ele não é evangelho e não é de Jesus. Se ele precisar primeiro consultar um conselho de escribas, se precisar primeiro recorrer à opinião dos estudiosos, se precisar de qualquer coisa que venha antes da dor humana, da dor de gente, da dor de um amigo, da dor de um sofrido, da dor daquele a quem eu enxergo, se o evangelho precisar de qualquer covalidação, ele não é evangelho. Se ele precisar do aval da ortodoxia, da sã doutrina, ou do que quer que você chame, ele não é evangelho. Ele rompe com tudo. O sábado tem que virar dia de cura. Qualquer dia é dia de misericórdia. Qualquer mesa é mesa para se perdoar uma pecadora que chora aos pés de quem pode acolhê-la. Qualquer lugar é lugar para ressuscitar mortos. Não se tem que pedir alvará. O reino de Deus não pede alvarás, não pede licença. Ele anda compulsivamente na direção da salvação, da libertação, do desagrilhoamento da vida. em qualquer que seja a situação e em qualquer que seja o tema.